Pois bem galera, é isso aí, virou um rio aqui, não temos como ir pra Santos, Faberchogo, Guarujá, estamos completamente ilhados aqui. Essa é a rua principal aqui, ali está o Mercadinha, virou um rio. Olha como é que está cheio, desce água viu? Oxente! Valeu, vamos subindo aqui, aqui está o nosso terreno do vizinho, cheio de água. Aqui é a região de mangue, mais ou menos no pé da serra, é como Cubatão. Às vezes aparecem uns caranguejinhos aqui na porta de casa, é mangue mesmo, olha lá. Falando em caranguejinhos, olha lá os caranguejinhos na pedra. Eita! Parece uns escargô gigante. Aqui estou no meio da água, olha lá. Barato! Tudo inundado. Aqui é a chácara, que a gente está se hospedando aqui, eu estou nessa casinha aqui de baixo. Aqui é a portinha, lá estão os carros do Breno. A casa principal é essa de cima aqui, olha. Fechou, galera? Mais uma aventura aqui no Guarujá. Caiubura. Bertioga. E tamo junto! Valeu! Tchau!